para, o cara tem família Rappi Tibuzada deu zebra no UFC ontem o O'Malley nocauteou o Stanley e se tornou o novo campeão do peso galo não é só isso não, com esse nocaute de ontem o Stanley também se tornou o segundo atleta do peso galo com mais nocaute, atrás somente do DJ Girashol eu achei que o Stanley estava muito afobado atrás das quedas e com isso ele no desespero foi querer trocar com o O'Malley e isso foi o erro e com isso ele projetou o seu corpo para frente para acertar esse golpe que não pegou pode reparar que marcou ali, mas não pegou de cheio ele projetou o corpo para frente e o O'Malley não perdoou e com isso o O'Malley não perdoou e mandou um golpe de encontro ou seja, quando o Stanley projetou o seu corpo para frente o O'Malley saiu e deixou o golpe dele levando assim a óbito se fosse eu o treinador do Stanley eu mandava ele pagar 10 já aqui aproveitava que já estava deitado com a cara no chão com a mão no chão paga 10 já arrombado e logo depois da vitória ainda no octógono na entrevista ele falou e desafiou o atleta Tito Vera e aí